O Comitê Nacional de Acessibilidade da Infraero realizou nesta sexta, 11 de novembro, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, o último treinamento do curso de atendimento às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O objetivo é indicar os pontos positivos e negativos da infraestrutura disponível para os deficientes, no qual propiciará a vivência prática de suas dificuldades. O prestador de serviço João Henrique participou do treinamento. Para ele, que não era deficiente visual, a experiência foi uma grande lição. Você já tem que agir logo antes, que ele vai precisar muito menos da sua ajuda. Como o meu instrutor aqui, meu guia, está me ajudando, a gente precisa muito dessas pessoas, principalmente assim. Valdecir Albuquerque fala da importância sobre o atendimento aos deficientes físicos. Bom, o nosso principal objetivo é preparar as pessoas para atender as pessoas com deficiência. Afinal de contas, são pessoas que merecem todo o nosso respeito. São pessoas que possuem apenas limitação. Então nós passamos para os nossos alunos, como atender bem uma pessoa com deficiência física, como atender uma pessoa surda, um cego, uma pessoa que tem síndrome de Down, uma pessoa que tem deficiência intelectual. Então todos os nossos alunos estão preparados para atender desde já todo esse tipo de pessoa. O curso contou com a participação de 120 profissionais, entre funcionários da Infraero e das empresas que atuam no aeroporto. Eu vou para São Paulo, eu vou para São Paulo.